Boa tarde, o meu nome é Hugo Braga, mas todos me chamam... Oh rapaz, tira o carro da frente! Hoje, não vos vim tentar vender nada. Hoje, quero apelar ao vosso lado mais caridoso, pois de momento estamos a passar por um verão muito quente aqui em Portugal. Todos nós já estamos cientes da quantidade exorbitante de incêndios que houve e que continuam a haver no nosso belo país. Mas sabem o que é que não há em quantidade exorbitante? Nudos no meu telemóvel. E nos vossos. Por isso hoje, quero lançar-vos um apelo. Por cada like que este vídeo tiver, eu vou doar uma nude a uma pessoa aleatória que eu encontro no Twitter. Deixemo-nos de ser egoístas e gastar os nossos likes apenas em assuntos que realmente são do interesse do público e de importância considerável. Deixem isso para os espanhóis. Uma nude pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Cientistas comprovaram recentemente que as nudes fortalecem os ossos até mais 40%. Daí o ditado, uma nude por dia impede o tio de partir a bacia. E é verdade. Existem imensos prós para a recepção diária de nudes. Eu solicito-vos, mais uma vez, a serem caridosos, não só neste verão de extremo calor, mas no outono e no inverno que estão aí à porta. Se é difícil andar com as marufas de fora quando está frio para poder tirar aquela boob pic perfeita? Sim, é. Mas sacar do António e enriquecer o bicho com aquelas temperaturas mínimas também não é tarefa fácil. Sejam superiores a isso. Façam-a uma força. Como bónus especial, a pessoa que deixar o comentário mais original neste vídeo irá receber não uma, não duas, não três, mas sim nenhuma nude minha. Porque isso seria mesmo awkward, andar a partilhar nudes com os subscritores. Tipo, por amor de Deus. Mas o prémio será sim? Um likezinho no comentário, tal como todos os outros. Amém.